Filhos de jogadores geralmente são conhecidos pela sua personalidade e carisma, como Cristianinho e Luca. Mas no vídeo de hoje, iremos falar de Mateu, talvez a criança mais zoeira que o futebol conheça. Então se você gostou da ideia desse vídeo, fica por aí e vamos nessa. Camisa 10, joga bonito, esse é meu jogo. Lionel Messi é o atual melhor do mundo, casado com uma bela mulher chamada Antonella Rucuzzo, que é mãe de três filhos com Lionel, Thiago mais velho, Mateu e Ciro que é o caçulinho da família. Mas no vídeo de hoje, vamos falar de Mateu, o menino mais zoeiro que vamos conhecer. Mateu é o filho do meio, nascido em 11 de setembro de 2012, e é o mais ligado em futebol. De acordo com Messi, Thiago mais velho prefere carros e motos. Ele já aprontou muito com seu pai e irmãos, e sempre arranca um sorriso do pessoal. Adora torcer para o time rival para provocar. Na Copa América, em um jogo da semifinal entre Argentina e Brasil, o menino estava muito irritado por ver o seu pai perdendo, ainda mais pela seleção que ele atua. Então, ele resolveu aprontar e sequer deu um descanso para o pessoal. E com isso, surgiram muitos memes desse dia, inclusive os que ele estava com a camisa do Brasil, mostrando apoio à nossa seleção. Mateu é bem conhecido por torcer para o time oposto em que o pessoal está apoiando. Como o do dia em que estava com seu pai, Soares, assistindo ao Real Betis de Barcelona. Você provavelmente já viu, mas repare na cara do Soares ao ver. Ele realmente não acreditou no que estava acontecendo. Mas felizmente, o Barcelona venceu o jogo por 5 a 2. Uma figura, não é mesmo? Em uma entrevista, Messi disse. Quando a TV está ligada, ele comemora os gols do Real Madrid para irritar o seu irmão. Ele diz que é torcedor do Real Madrid. Mateu e Thiago são completamente opostos, conta Messi. Thiago gosta de carros, motos, gosta de futebol, mas para por aí. Ele joga um pouco e já se cansa. Mas é o meu maior crítico. Gosta de me ver, fazer perguntas. E quando as coisas dão errado, ele me dá notas. Já Mateu é terrível. É um personagem. Eles são muito diferentes. É, esse daí deve dar muito trabalho para o casal. Mas e aí? Você já conhecia Mateu? Será que veremos ele no gramado assim como o Cristianinho? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até a próxima.